Olha as ideias, a gente sabe que a bandidagem é esperta, né? Mas a polícia também é muito esperta, porque a PRF se juntou aos Correios para realizar uma operação em conjunto, para interceptar encomendas com drogas. Vamos ver! A Polícia Rodoviária Federal, em uma ação conjunta com o Grupo de Operações com Cães e com o Centro de Distribuição dos Correios, apreendeu diversas encomendas com drogas nesta quarta-feira aqui na capital. Os ilícitos seriam enviados para vários estados. A ação resultou na apreensão de diversas embalagens. Em uma delas foram encontradas diversos tipos de drogas embaladas prontas para o consumo, como cocaína, rachixe, êxtase e LSD. No total foram apreendidos mais de 3 quilos de drogas. Durante o trabalho de vistoria nas encomendas, os cães farejadores de drogas da PRF, a K9 Bela e o K9 Zorro, ambos da raça pastor belga, indicaram positivamente para a presença de substâncias ilícitas em 12 encomendas, que teriam como destino Mato Grosso, Goiás, Bahia e mais cinco estados. As encomendas foram encaminhadas juntamente com a droga apreendida para a Polícia Federal de Campo Grande para os procedimentos necessários. Obrigado. Obrigado. Obrigado.